Dia 5 de outubro estreou a mais nova série espanhola na Netflix. Dos criadores Carlos Monteiro e Dario Madrona, nós tivemos Elite. E hoje eu vou te falar as minhas primeiras impressões dessa série que eu acabei de terminar. Mais uma vez, se você é novo por aqui ou ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreve e já ativa o sininho para não perder os vídeos de toda quinta-feira. Na minha opinião, a série é como uma mistura de How to Get Away with Murder com La Casa de Papel e uma pegada, assim, bem colegial. O que eu achei um tanto confuso é que a série tem uma temática bem juvenil. Ela parece ser voltada para este público jovem. No entanto, ela tem tantas cenas de sexo que ela tem classificação 18 anos. A história se resume mais ou menos assim. Existiu uma escola pública que, por erros de empreiteiro, por negociações um tanto corruptas e falha no sistema, ela veio a desabar. Alguns alunos foram escolhidos para receber uma bolsa na escola mais rica da Espanha. Uma escola da nata da sociedade, que só tem gente de alto nível social e que já nasceram com o poder estampado no peito. Isso é um grande contraste para estes alunos que estão chegando e são bolsistas e muito mal vistos inicialmente. Logo de cara, você vai perceber que aconteceu um assassinato. E todo este grupo principal está sendo investigado pela polícia. Não demora muito para você descobrir quem foi a pessoa assassinada. No entanto, demora muito, sim, para você saber quem realmente é o assassino. Isso eu achei um ponto bastante favorável. Ele te deixa na expectativa praticamente até o último episódio para que você descubra quem é a pessoa que matou e qual foi o seu motivo. A série segue muito How to Get Away with Murder porque ela começa com essas cenas de assassinato, com esses momentos presentes, digamos assim, e ela volta no tempo e vai trazer tudo o que leva a aqueles questionamentos e aquela entrevista. para você ir juntando pecinhas de um quebra-cabeça e tentando criar sua própria conclusão. O que acontece é que eles criam tantas peças, eles te dão tantas informações que chega num momento que você acha que simplesmente todas as pessoas envolvidas ali nesse ciclo principal de personagens podem sim ter sido o assassino. Isso eu também acho um ponto muito positivo porque isso gera uma expectativa e é o que vai te fazer se envolver com a série e provavelmente maratonar os oito episódios. Falando dos ciclos principais que são ressaltados na série, nós temos a Marina e Guzman que são irmãos e filhos de uma família muito importante na cidade. A Marina tem uma visão um pouco distorcida do meio em que ela vive. Ela constantemente está demonstrando querer se rebelar contra os pais. Ela não aceita a posição em que eles tomaram, ela não concorda com a maior parte das atitudes do irmão Guzman que inicialmente se mostra altamente preconceituoso, aquele riquinho do tipo nojinho mesmo. Você vai pegar uma certa birra com ele, mas com o tempo ele vai se transformando, ele vai tendo um desenvolvimento muito bacana e você vai começando a se envolver com ele e vai começando a entender algumas das suas motivações e vendo por trás dessa máscara de menino mau. A Marina, no entanto, por vezes me parece um tanto dramática. Ela é uma das personagens que vem de La Casa de Papel, assim como outros dois personagens da série. E de cara ela vai se aproximar de um dos bolsistas, o Samuel. Não demora muito para que o garoto se apaixone por Marina e vá passar a temporada inteira investindo nesse relacionamento. Em contrapartida, nós temos Nano, que é outra pessoa que veio de La Casa de Papel, que também vai ter um certo envolvimento nesse ciclo da Marina. Ele é um ex-presidiário que acabou de sair, então a família dele está tentando fazer com que ele mude de vida, com que ele siga na linha e não cometa novos erros para não cair na prisão novamente. Mas ele parece ter uma dívida muito monstra, com uma galera muito perigosa e ele vai tentar solucionar isso a todo custo. Doa a quem doer. Guzman tem dois grandes amigos, o Polo e o Ander. O Polo é um cara que namora a Carla desde os seus 12 anos, ou seja, eles estão há muito tempo juntos para considerar essa realidade juvenil. Eles estão num namoro que está um tanto morno, um tanto morto, eis que surge Christian, que é a terceira pessoa vinda de La Casa de Papel. Ele vai ser o terceiro elemento desse relacionamento bastante confuso e os três são responsáveis pelas principais cenas de sexo do seriado. Para ser um pouco sincera, eu achei um tanto desnecessário essa insistência nessas cenas de sexo. Não sei qual foi a necessidade de ficar mostrando constantemente, porque são adolescentes que estão se descobrindo, que estão fazendo novas aventuras e novas experiências, e eles repetem isso constantemente e jogam na sua cara, como se isso fosse muito essencial. E eu acho que é simplesmente um fator do desenvolvimento dos três personagens, mas que poderia perfeitamente ter sido abordado de uma maneira um pouco mais sutil. O Christian, no meio dessa confusão, ele claramente não só está interessado pela Carla, que é uma menina linda e encantadora à primeira vista, como ele quer subir na sociedade. Ele quer aproveitar esse envolvimento desse círculo social que ele está entrando para sair da realidade em que ele vive e subir patamares para chegar no nível das outras pessoas da escola. E ele está disposto a muita coisa, por isso, como você vai percebendo com o passar dos episódios. O outro amigo de Guzmã é Ander, e aí é uma questão muito legal. Ander é um jogador de tênis que faz isso toda a sua vida, basicamente para isso que ele vive, e ele está se descobrindo homossexual. E isso é uma questão muito interessante, porque o casal ali apresentado não é um casal clichê de séries e filmes, são uma visão bastante diferente disso, de culturas diferentes sendo mostradas como uma realidade comum. Simplesmente não tem anomalia ou nada de excepcional nisso. Eles mostraram a verdade de um cara que é rico, que tem uma vida toda planejada pelos pais, inclusive sua mãe é a diretora da escola onde ele estuda, então ele tem uma pressão muito forte vinda da família, e ele está se descobrindo, ele tenta esconder dos amigos, ele tenta esconder da família, esse relacionamento vai tendo uma crescente, que é muito bacana. A pessoa que está do outro lado é o Omar, que faz parte de um outro círculo também apresentado nessa série, e é importante dizer que ele é muçulmano, então tem uma questão bastante pesada da cultura, da família, da religião dele envolvida, e o quanto isso é pesado para ele, o quanto ele luta para lidar com isso da melhor forma que ele consegue. Esse para mim, acho que é um dos pontos mais altos da série, porque foi apresentado com uma normalidade, e com uma sensação rotineira e verdadeira, que eu gostei bastante, e eu me envolvi muito com a história dos dois. Era um dos motivos de eu continuar assistindo a série, era ver até onde ia esse relacionamento deles, o quanto eles conseguiriam desenvolver isso, e até onde chegaria essa posição de eu assumo quem eu sou perante toda a circunstância que cada um vive. Falando da família do Omar, nós temos Nádia, que foi uma das alunas bolsistas a entrar na escola. Nádia usa um hijab que é típico da cultura dela, mas é claramente uma escolha dela em usar o lenço na cabeça, mas a escola a proíbe de utilizá-lo. Eles falam que não é permitido adereços e tudo mais, mas é aparentemente uma afronta à cultura deles, do tipo, você não pode demonstrar claramente esse tipo de cultura no nosso colégio. Nitidamente uma situação de preconceito, dado o nível do colégio e o nível de todas as pessoas que ali estão. Ela passa por cima disso, ela deixa de usar o lenço, porque ela quer estudar ali, porque os objetivos dela são realmente conquistar o melhor lugar, ser a melhor aluna para conseguir uma vida diferente do restante da sua família. Seu núcleo familiar, apesar de ser muito amoroso e acolhedor, eles têm preceitos muito fortes. Então, seu pai tem medo de tudo. Seu pai tem medo de ela ter parado de usar o hijab. Ele tem medo de ela se envolver com garotos. Ele proíbe ela de conversar com o Guzmã. Por que o Guzmã se aproxima de Nádia? Isso tem a ver com outra pessoa também envolvida nesses dois ciclos sociais. Ela é um pouco solitária, assim, ela não existe o envolvimento da família dela ou com outros personagens. Ela é como se ela navegasse por todos os círculos ali. E eu estou falando da Lu. A Lu tem um relacionamento um tanto indefinido com o Guzmã, também aparentemente há muito tempo. Eles não são namorados oficialmente, mas claramente ela tem uma paixão e um sentimento de posse pelo Guzmã. Quando ela vê Nádia se aproximando, na verdade ela vê uma grande ameaça, porque a garota é claramente muito nerd e eles têm uma disputa lá por um troféu do melhor aluno da escola. A Lu, no entanto, pra mim é o ponto mais fraco da série. Ela é tipicamente uma vilã mexicana. É como Paula Bracho. Ela está confrontando a Thalia em qualquer Maria do bairro. Ela tem aquele perfil, aquele estereótipo de vilã do começo ao fim. Você praticamente não vê modificações na personagem. Ela vai começar com más intenções, ela vai ser a preconceituosa, a racista, a todas as coisas que você puder imaginar negativas. Ela é a que arma planos maquiavélicos, é a que faz comentários maldosos pra criar situações desagradáveis. É a que vai ser contra todo mundo do começo ao fim. Isso é um tanto cansativo, isso é um tanto chato e isso é muito mexicano pra uma série dessa. A série já tem uma pegada dramática muito forte. Ela tem essa mesma sensação de La Casa de Papel que eu tive, que é uma série boa, que tem uma ideia muito legal, mas demora muito a desenvolver por conta do excesso de drama, que eu acho que podia ser sugado um pouquinho. E a Lu traz isso pra Elite. Ela é o excesso de drama que eu acho desnecessário. Então, estes são os personagens que você vai conhecer durante a série. Com o passar de cada episódio, você se aprofunda na vida e personalidade de cada um deles. Você vai descobrindo do que eles realmente são capazes, você vai entendendo as motivações de cada um. No entanto, a série não perde a sua pegada juvenil. As temáticas trabalhadas são muito jovens, mas ela tem pontos positivos de trabalhar, por exemplo, uma realidade muçulmana numa série, que eu achei muito legal, porque você não vê isso com frequência e a naturalidade com que tudo foi tratado. Tanto da realidade muçulmana, quanto a realidade de um garoto se descobrindo gay. Então, tem muito a ver com qual a sua preferência por série. Se você já assistiu a série, comenta aqui embaixo o que você achou, me conta se você gostou e o que você gostou ou não nessa série. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos pra eles também se inscreverem no canal. E até a próxima!